Fala galera, o Russell Panner aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui novamente no nosso Safar E pessoal, o nosso galinha gigante morreu Não, eu mal comecei o vídeo e ele foi morto Deixa eu ver aqui se ele se alimenta, ele nem se alimenta, os Velociraptor, eles são muito sacana Eles não se alimentam dos dinossauros que eles eliminam Parece que eles estão fazendo uma matança geral galera, chega a ser assustador Opa, aqui tem um dinossauro lutando já, para variar né, o Dark está lutando Esse ceratossauro é muito agressivo, esse ceratossauro macho aqui, é muito agressivo Calma Dark, está lutando com todos os estegossauros que ele vê pelo caminho Acabou de tomar rabada e morreu, perdemos o Dark galera Perdemos dois principais do início do... Nossa, já era Dark is dead Morreu Mas pelo menos o nosso outro ceratossauro está mais tranquilo, vocês podem ver Ele está aqui de boa, o último que sobrou o ceratossauro, eu não vou repor eles, como eu falei Eu acho que a gente tem que colocar mais herbívoros, aliás E para o episódio de hoje, a pedidos de vocês, vamos ter então Parasauro e quem foram os dois Apex escolhidos Com certeza foi o T-Rex e o Espino, os mais votados, está aparecendo aí na tela, os três na verdade E bom, para esse episódio então vai ser isso aí, a gente vai fazer uma manada gigante que dê Parasauro E também soltar um Espino e um T-Rex Ok, eu só vou soltar esses aqui que a gente tinha deixado no episódio anterior, né Que eu tinha deixado incubando Deixa eu ver do outro lado tem? Não, do outro lado não tem Aqui eu já vou fazer os Parasauros agora Que vocês pediram muito Já vou colocar aqui, tem uns que estão modificados, mas não tem problema nenhum, é só skin mesmo Vamos até aqui modificar aqui novamente Deixar com skin padrão até Eu vou soltar mais ou menos... Ah, eu acho que uns oito Parasauros, não sei ainda, vamos ver Aqui do outro lado eu já vou fazer aqui o nosso Espinosauro Não, primeiro eu vou fazer o T-Rex O T-Rex eu acho que demora um pouco mais para sair Qual skin a gente coloca? Acho que eu vou colocar isso aqui E vou tirar isso aqui, ó Deu, pronto Agora a gente está incubando aqui o T-Ranossauro E já vou incubar também o Espino Só que o Espino eu vou fazer assim, galera Eu vou esperar o T-Ranossauro se afastar bastante E aí eu solto o Espinosauro Senão vai ficar complexo para a gente, né Vamos colocar o Espino Azulão, né A cor do canal E eu já sei até os nomes deles Vocês que pediram aí Beleza Aqui, deixa eu ver Tá, está saindo aqui Eu repus então aqui os dois Galimimos Os três Galimimos, na verdade Então está tudo certo Um dos Utas está aqui Como é que ele está? Ele se alimentou de alguma maneira De algum bicho Provavelmente ele deve ter pego Aqueles Cabritinhos Que eu tinha colocado, né Por isso que é bom colocar Cabritinho Assim impede dele sair matando todo mundo E vem pela frente E eu já vou colocar também o nome aqui De Eco Porque tem gente que pediu Para colocar o nome dos quatro Raptores Então vamos fazer isso Vamos lá A Blue já está aqui Espera aí Quem mais está aqui? Deixa eu ver Aqui, ó Esse aqui pode ser A Delta Pronto Agora falta a Charlie Cadê a Charlie? Vem em cima Deixa eu ver A Charlie vai ter uma outra skin, né galera? Vamos mudar aqui Infelizmente eu não coloquei os dois verdes, né Então Vamos usar a imaginação E botar o nome de Charlie Beleza Temos aí então os nossos quatro Raptores Espero que nenhum deles morra E o Dark está morto aqui, coitado Lutou ali contra o Stegossauri Não conseguiu Vamos fazer uma gameplay aqui então Deixa eu ver Vamos pegar um Raptor A Blue Ou a Charlie Cadê a Blue? Aqui Aqui, ó Vamos lá Estamos aqui controlando ela agora Vamos dar uma passeadinha aqui Galera Parece muito uma gameplay, né? Opa Eu estou vendo aqui o Cabritinho Acho que eu vou caçar ele Deixa eu andar aqui sorrateiramente O Cabritinho está de costa ali, ó Só esperando Vamos atacar Na verdade vamos chegar na manha Andando aqui Ver se tem alguma coisa em volta Deixa eu só tirar isso aqui Opa É agora Vamos pegar Vamos pegar o Cabritinho Vamos pegar o Cabritinho Toma Peguei Muito bom Conseguimos caçar aqui Agora tem alguns Parasauros que estão prontos Vamos soltar Ah, o Parasauro que vocês deram O nome vai ser Topetinho Topetinho é o nome Só esperar isso aí Daí a gente coloca O do Espino vai ser Netuno Que eu achei o nome muito massa Que um dos inscritos aí deu Valeu aí E também O nome do T-Rex Vai ser Rexy Em homenagem aí ao Jurassic Park Topetinho aqui o nome do nosso Parasauro Só esperar isso aí Perfeito Topetinho Opa Não modificou Topetinho Aí ó Topetinho Tá perfeito Com acento ainda Tá, beleza então Aqui tá o Espino-Sauro-Tiranossauro Que é a Rexy, né E o Netuno Eu já vou criar mais Parasauros aqui Quase que eu criei um Espino-Sauro Caraca Ainda bem que eu acho que dá pra cancelar Se eu não me engano Vamos lá E a gente cria agora o líder deles De outra cor Pronto Perfeito Os Parasauros aqui Vamos Esperar encher um pouquinho mais de herbívoro E depois a gente libera O resto ali Tiranossauro Vocês podem ver que os dinossauros não tão vindo pra cá, né Uma coisa que eu tô notando Eles estão mais aqui no meio, ó Tem bem mais aglomeração Aqui também não tem muito Eu acho que o nosso O Pesco, aliás Ele tá sozinho aqui Coitado do Pesco Tá alone aqui Abandonado Ah, beleza Pelo menos ele tá no lugar legal, né Afastado aqui de todo mundo O resto dos pescoçudos estão aqui, ó Os outros manequins Pro próximo episódio aí Eu já tô vendo até alguns outros dinossauros No próximo episódio a gente vai colocar só herbívoro, pessoal Só pra avisar Porque a gente tem que aumentar a população de herbívoro, né E agora nós temos De variação de espécies Nós temos Um ceratossauro Um stegossauro Manequim Galimimus Trike Já temos 5, né E parasauro Já contei parasauro? 6 7, 8 Temos 8, então Próximo episódio aí Pode ser Já quase os últimos dinossauros Que a gente vai colocar aqui Depois a gente só dá mais uma olhadinha E repõe, né Aqueles que faltam E depois acabou A gente não mexe mais em nada Claro Que daí a gente pode trocar Colocar outras espécies Depois que uma for completamente extinta A gente muda Claro, tem isso, né Também Só esperar aqui Opa Tiranossauro, então Pronto E Espere Detenha a cortagem Só esperar um pouquinho, né Como eu disse A gente vai repor aqui Só esperar Sair esses parasauros Daí a gente já coloca aqui o tiranossauro A nossa rex No parque Muita gente pediu pra colocar Indomens Ou Indoraptor Galera, eu não sei se eu vou colocar Indomens Ou Indoraptor Eu ainda tô pensativo Até é bom vocês falarem aí nos comentários Se querem realmente Ou não Eu vou deixar no tópico fixo aí Porque o Indoraptor e o Indomens Vocês sabem que eles vão sair matando todo mundo Por causa que eles não tem essa restrição aí de alimento Eles simplesmente vão sair atacando e matando geral Os Raptores estão fazendo uma limpa aqui Eu acho que eu devia ter colocado 13 Não 4 Raptores Estão fazendo a limpa dos Galimimos Opa, tem um comendo aqui aliás Um Galimimos Tá, mas beleza A nossa Blue A nossa Blue é a mais comportada Ela caçou ali o Um cabritinho Nem atacou acho que nenhum herbívoro Olha, nossos Galimimos tudo aqui morrendo Galera Tá louco Mais um aqui, coitado Ele vai ser atacado? Tá de costas? Não Só recusar aqui Não, ele não vai ser atacado Acho que não, pelo menos A Delta que tá matando, galera Ele não tá confortável, ó É que o social dele tá baixo Porque ele não tá junto dos outros Raptores Por isso Opa, já tá pronto aqui Vamos liberar então Mais um Parasauro E outro Parasauro Pronto, agora a gente vai soltar aqui então Finalmente a nossa Rex Saindo aqui da jaula o monstro Olha só E no fundo ali o sol ainda, né Saindo no escurão aqui Vamos ver lá gritando Temos que ver, né Tem que presenciar isso E... Massa, galera Pronto Ela tá aí agora Só esperar um pouquinho antes de soltar o espirro Senão eles vão sair juntos E vão acabar se matando E vou colocar Rex Rex Perfeito Se eu não me engano é com 2x, né Mas vamos deixar com 1x mesmo Ou é com 1x, agora eu não lembro Tá O espinossauro, vamos esperar um pouquinho Vamos deixar ele sair Tá correndo pra cá Eu acho que eu vou botar uma água aqui na frente Vou fazer isso Vou mexer um pouquinho aqui no... No nosso local aqui, ó Vou fazer meio que um rio, ó E pronto Agora sim Agora tem tipo um laguinho aqui arrastando Vocês podem ver, ó Tá aqui, ó Ok, deixa eu ver como é que tá aqui A gente vai usar muito essa visão, galera Pra gente administrar o parque A Rex aqui tá caçando Ih, já tá lutando contra um trike Eu não acredito Ih, galera Mordeu Já vamos perder um trike? Ainda não tomou dano Tomou agora 63 Quanto que tá o trike aqui? Tá com 45 Talvez eles não lutem mais Tipo, vai ter aquele grito, né Um na cara do outro E eles vão sair Não sei Pode ser que lute Ih, ainda tão lutando Eu acho que a Rex vai matar Acho que ela vai matar Mordeu? Matou Perdemos um trike aí, então Ela vai comer agora ali Ó, comeu já Eliminou Por isso que não é bom botar um monte, galera Sério Tá, agora vamos soltar o Netuno Vai, Netuno Azulão saindo aí Pronto Olha isso Tá, agora ele saiu na luz, né O T-Rex tinha saído na sombra Ó Muito bonito, né Assim azul Uh, que grito Que grito E a impressão minha Foi o grito do Jurassic Park Se eu não me engano Na atualização Agora tem uma chance De ele gritar O grito do Jurassic Park E Netuno Ah Eu tava escrevendo Aí, ó Netuno Perfeito Netuno agora E ele saiu bem pra cá Como a gente previu Porque é bom Agora ele não vai dar de cara Com o T-Rex Eu quero que ele fique Mais ou menos aqui, ó Vou deixar ele pra lá E agora a gente solta Mais alguns Eu acho que todo episódio Eu vou soltar Três galimimos Sério Só pra repor Mas é só ele Que eu vou mexer, galera Não vou mexer em mais nada Porque daí a gente repõe aí É tipo os alimentos Como se fosse a comida Dos dinossauros, né Dos carnívoros Dos galimimos Tá Deixa eu soltar agora Mais para Pelo menos mais dois E já era agora Eu ia fazer oito, né Cinco, seis, sete Oito, nove Tô fazendo nove paras Na verdade Tá E aqui eu vou deixar Vou deixar assim mesmo Não vou mexer em mais nada Temos aí então Finalmente O nosso Netuno Agora O espinossauro Opa Ele vai comer aqui Se alimentou Pelo menos agora Ele já tá 100% Quase De fome Perfeito Vamos ver como é que tá O tiranossauro O tiranossauro tá aqui Ah não O tiranossauro tá indo em direção Ele tá alimentado agora, né Porque ele comeu lá o trike Ele tá indo em direção Ao espino O T-Rex Tomara que eles não briguem Por território agora O Netuno tá lá E a Rex tá aqui É, eles também ali Opa Um parasauro foi morto aqui Por um chorato Mas não tem problema A gente tá repondo agora Os parasauros, né Outro parasauro foi morto Provavelmente Pela Charlie agora Dessa vez E aqui mais um foi morto Por isso que não é bom Botar muito Agora, galera Eu só vou colocar mais um Carnívoro No outro episódio O outro Esse que vem agora Vocês sabem que é herbívoro, né Mas no outro episódio Eu vou colocar um carnívoro só Ou vai ser Carnotauro Ou Alossauro Ou qualquer outro Tipo Baryonyx Sucumimos De repente também Fale aí nos comentários Porque eu não quero botar Muito carnívoro, galera Se eu colocar muito carnívoro Eles vão acabar matando todo mundo Não tem essa Infelizmente É assim Vamos liberar aqui os dinossauros Que a gente Já fez Mais galimimos aqui saindo Todo episódio Como eu falei Eu vou colocar Três galimimos Pelo menos Eu tô de olho Muito aqui nesses dois Cara Agora a Hex Tá mais pra cá Mas ela tá perto Mesmo assim Do tiranossauro A nossa ilha Não é tão grande Pessoal A Sorna Ela não é tão grande Só pra avisar Ela tem aparência de grande Mas se vocês forem ver Ela é menor um pouco Ou do mesmo tamanho Na verdade A única coisa que tem diferente É que tem uma montanha no meio Aí parece que ela é grande Mas os filamentos dela Aqui As partes laterais Ela é bem pequena Então Ela não seria um lugar legal Assim pra gente colocar os dinossauros E eles iam também Ficar muito presos Num local Sem falar que eu tinha que pegar Uma partezinha Pra eu poder construir Então eu já ia ter que tirar Mais um pedaço da Sorna Acho que ia ficar ruim Eu acho que aqui A gente tá bem É uma ilha grande até Vocês podem ver Que eles se afastam bastante Tem vários locais aqui Que não tem dinossauro ainda Embora a gente tenha Vários dinossauros aqui No meio da ilha Tem bastante Lá pra baixo Também tem bastante Por enquanto Perdemos três herbivores Aí ó Mais dinossauro pronto E perfeito aí Deixa eu ver como é que tá A Hex e o Metuno A Hex agora Tá lá pra baixo Não Aí galera Eles vão se enxergar Sério Eles vão se enxergar O Hex tá cheirando A Hex tá cheirando Ó lá ó Lá no fundo O Spino passando Ela não viu Ela não viu Ó lá não viu Tá saindo Isso Vai pra lá Vai pra lá bicho O Spinosauri tá indo Em direção O Spinosauri Que é treta galera O Spinosauri Que é treta Ó ele tá cheirando Mas ele também Tá alimentado O que ele quer Caraca Eles tão Tipo uma floresta De distância Um do outro Ele tá aqui O Spino E a Hex tá aqui Eu sabia Que eu devia ter esperado Um pouco mais Agora eles vão ficar aqui Tá mas eles tão saindo Ó Agora o Spino Tendo pro outro lado Perfeito Se afasta Aí Bom pessoal A gente vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Se divertido Não se esqueçam de me seguir Nas redes sociais Facebook e Instagram A gente tem uma página Aí no Facebook Como vocês sabem E principalmente Deixem nos comentários Os próximos herbívoros Agora que vocês querem Que eu deixe aí No próximo episódio Tá bom Então é isso Não se esqueça aí De se inscrever E principalmente Ativar o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos E também pessoal Comentem bastante E deixem o seu like Que isso ajuda muito O canal a crescer ainda mais E se inscrevendo também Ajuda muito mais ainda É isso Valeu Até o próximo episódio De Vale Encantado Ou Safari dos Dinossauros Fui